Oração é um meio que eu tenho de conversar com Deus, de ouvir também Ele um pouquinho, experimentar coisas que a gente não imaginava que poderia experimentar aqui, é a gente conseguir se conectar com Deus e pedir coisas pra Ele que a gente talvez ache que são importantes, mas às vezes não, e Ele responder. E também o poder da gente abençoar a vida de outra pessoa. Quando eu estava na época da faculdade, eu estava fazendo o TCC, e a minha vida estava muito corrida, eu estava sem tempo pra nada, e eu virava a madrugada fazendo monografia, e aí numa dessas madrugadas, eu estava no quarto, eu estava com muita dificuldade de terminar um capítulo, e eu comecei a orar a Deus, eu disse, Senhor, me ajuda a melhorar esse capítulo aqui e tal, e aí eu entrei no Facebook e depois pensei, ah, vou postar aqui, vai que alguém tem algum pedido? E aí eu já incluo nesse meu momento aqui de oração. E aí veio muita gente, eu sempre coloco um post assim, posso orar por você? Se você quiser, curta, comente, ou me manda uma mensagem, né? E aí começou a chegar muito, muito, eu falei, nossa, que legal. Aí eu comecei a fazer aquilo toda noite, toda madrugada que eu ia terminar a minha monografia, eu comecei a fazer isso, e começou a se tornar um hábito, sabe? Já faz vários anos que eu faço isso, de postar, e vem muito pedido, vem muita mensagem. E aí eu pensei, ah, vou compartilhar com alguns outros amigos, para ver se eles também se interessam em orar pelos pedidos dessas outras pessoas, né? E se eles tiverem pedidos também, né? Porque muita gente tem pedido. Daí eu falei, ah, vou criar um grupo, e vou colocar os meus amigos pessoais ali para ver se alguém se interessa. E o pessoal gostou, e aí eu fiz o grupo fechado ali, a gente começou a orar, e assim, cada dia é uma surpresa nova, é um que manda um pedido, um agradecimento, uma coisa legal para a gente incluir. Tem gente que às vezes não quer entrar num grupo, né? Tem essa coisa de, ah, o grupo fica mandando muita coisa e tal. Às vezes quer fazer sozinho, começa a fazer igual eu comecei a fazer, né? Posta lá, posso orar por você, e você vai ver que as pessoas mais inimagináveis começam a fazer pedidos, e você começa o seu hábito, né? Mas o nosso grupo chama Ore por Alguém, né? Então ele está privado lá, né? Mas aí se você pedir autorização lá, a gente libera. E eu me lembro que a gente já fez algumas correntes de oração por pessoas que estavam com problema de saúde. Uma delas foi de um amigo, que a bebê dele na época estava internada, e foi uma situação muito complicada, e a gente montou um grupo de oração só por ela, e tinha gente do Brasil inteiro, e a gente orou, e graças a Deus hoje ela está aí, está bem, está linda, maravilhosa, com saúde. Então, assim, são muitas coisas que a gente presencia, sabe? Desde as pequenininhas, que às vezes parece uma benção menorzinha, mas é algo muito legal. A oração intercessora, ela dá essa sensação de você fazer parte da vida de alguém, e você poder abençoar a vida de alguém, claro que é Deus que abençoa, mas você interceder por ela, pedir essa benção, é algo muito gratificante, assim.